Cientistas alemães, genéticos, zoologos Criaram uma Vênus, cat people Saíram atrás da pulsação perdida No sangue da mais, é mota felina No meu corpo corre a espuma do sangue De antigas leopardas sedutoras Felina adrenalina pré-histórica Felina adrenalina pré-histórica Cat people Cat people Cat people Cat people Sou aquela cujo corpo é sonho Sou aquela cuja alma é sonho Sou aquela cujo corpo é sonho Sou aquela cuja alma é sonho Desejada fracção do eterno feminino Sou aquela cujo corpo é sonho Cientistas alemães, genéticos, zoologos Criaram uma Vênus cat people Saíram atrás da pulsação perdida No sangue da mais remota felina No meu corpo corre a espuma do sangue De antigas veopardas sedutoras Felina adrenalina pré-histórica Felina adrenalina pré-histórica Cat people Cat people Cat people Cat people Sou aquela cujo corpo é sonho Sou aquela cuja alma é sonho Sou aquela cujo corpo é sonho Sou aquela cuja alma é sonho Desejada fracção do eterno feminino Colorful peda de verener Colorful peda de verener Fasterimes sirio Música 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 Cat people Cat people Bet people Cat people Cat people Cat people Ficou bem, tá?